As Estrelas Incontáveis são as horas de um quarto Incontáveis são as ondas do mar De tudo que juntos passamos Emoções que foram e vieram Abraços e beijos Lembramos do tempo em que fomos sinceros Paixão que nos segura Na cama, no chão, todo dia O amor que eu sempre sonhava Podia me dar outro dia, amigos Pra sempre ficamos Meu amor Amor, amor, amor Que eu vou te buscar A um pressentimento Que eu vou te encontrar Seja onde for Em qualquer lugar Meu amor Amor A um pressentimento Que eu vou te encontrar A um pressentimento Que eu vou te encontrar A um pressentimento Que eu vou te encontrar Seja onde for Seja onde for Em qualquer lugar Meu amor Eu vou te encontrar Oh 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 Amém